Tubarão tem dentes fortes e não tenta esconder. Mec tem uma navalha que ninguém consegue ver. Tubarão tem barbatanas e de sangue rubras são. Mec usa uma luva que esconde aviuação. Nas Londrinas, águas verdes, some gente, grande azar. Não é córera, nem é peste, é o navalha a rodar. Num domingo, eu sou larado. Um cadáver jazza o chão. E um homem cobra a esquina. É o navalha, o valentão. Mochimaia, está sumido. E outros tantos, marajás. Sua grana, em bolsumec. Mas tu nada, covarás. Jenny Tauler foi achada. Esfaqueada, lá no cais. Quem furou seu peito branco? Foi navalha. É demais. E um incêndio, lá no soco. Seis crianças e um oceão. Entre o povo, que estão na valha. Aqui nada, indagarão. Entre o povo, está o navalha. Há quem nada, indagarão. O que é o senhor, o senhor? É. É. E um cão? Obrigado.